Olá pessoal, eu estou recebendo algumas fotos, as pessoas estão me mandando, segurando a minha revista, como o Lázaro está fazendo aqui, e eu pensei, bacana, então vamos fazer aí uma brincadeira gente, você que vai receber sua revista, ou já recebeu, tira uma foto com a revista em mãos, como que vai fazer a revista? Aí bate uma foto, bacana, segura, e coloque, me marca em uma das minhas redes sociais com a hashtag Malbec Black, certo pessoal? E assim, pode ser no Insta, que no meu Insta está Nobunaga Underline, ou no Facebook, que no Facebook está Robson Nobunaga. E aí o que eu quero fazer gente, eu quero pegar todas essas fotos que eu recebi de vocês aí, ou até mesmo, ah você recebeu já sua caixa com o Malbec, faça uma foto com o novo Malbec Black, e posta aí também nas minhas redes sociais com a hashtag Malbec Black, que eu vou juntar todas essas fotos, vou fazer um vídeo bacana, fazer uma coisa bem diferente, e postar aí no meu canal. Porque assim, eu recebi já umas 4 ou 5 fotos, eu achei muito bacana o pessoal, olha Robson, você com a revista, saindo na revista do Boticário, isso, aquilo, aquilo, outro, eu achei muito bacana, eu já separei essas fotos, e quero fazer assim, com mais pessoas, então, se você também recebeu ou vai receber, entra aí e me marca hashtag Malbec Black, daí a gente vai fazer esse bem bolado aí, e esse vídeo muito bacana com você no meu vídeo, certo pessoal? Então, beijo pra você, e até o próximo. Falou pessoal, tira a foto e manda pra nós. Por favor. Beijo.